The clock's looking like you're scared of the house. E aí, velho? Beleza? E aí, velho? Amanhã eu vou lá essas três daqui. Vê, velho? Eu vou lá com o bagulho amanhã. So, you n**** got jokes. You saw how the n**** starts on the pole in my bus. Mas não estou muito cega não, entendeu? Fazer bucho, bucho fino? Bucho fino não dá não, entendeu? D'á! Tá só a limana, mais uma vez? Eu vou catar matinho aí. Fala lá baixo que eu estou filmando ele aqui. Eu vou trazer a aranha e eles trazem, eu não vou enxergar a cacada. Vamos procurar ela. Olha a parte que eu estou filmando ele aqui que está cantando. Aranha. 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 Onyon? Aranha. 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 Spiders? Aranha. Massage? Aranha. Mano. Aranha. Aranha. разм nenhuma. Aranha. Não é a deviation. Aanha. Aranha. O que é isso? Nama. garrafão. Aranha me arranha Aranha tiranha Dá umas aranhas Ó rapai O que você viu na areia do Brasil? Scratch E a A gente não achava ele Me diz scratch Ó Marcelo Você tem uma